Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte meu povo, vamos lá, porque mais uma vez, acho que a gente pode constatar o seguinte nos confrontos contra o Santos, né? O Atlético criou bastante oportunidades, deixa eu ver se eu lembro de todos. Teve chute fora da área perigosa do Richard, teve chute fora da área perigosa do Terange, teve uma finalização que o Terange domina, assim, batida da área. Tem o lance do gol, tem chance que o Pedro Rocha perde, tem... Enfim, o Atlético conseguiu chegar até o gol do Santos. O Atlético ameaçou o gol do João Paulo, assim, mesmo tendo uma postura muito mais defensiva aqui no primeiro jogo, né? Era um Atlético com mudança de treinador, era um Atlético com uma mudança de modelo de jogo, mas, de qualquer maneira, o volume ofensivo, ele não foi abandonado nesse primeiro momento da entrada do Paulo Autori. Óbvio que eu acho que a gente tem que levar em consideração a fragilidade defensiva do Santos. Não é sempre que a gente vai conseguir tantos espaços. Mas vi um Atlético criando boas oportunidades, sabe? Teve o gol perdido pelo Eric, e isso é um acalento no coração, assim, porque daqui pra frente na temporada, eu não vou mentir pra vocês, a gente vai vir um Atlético mais defensivo daqui pra frente na temporada, a gente vai vir um Atlético mais cauteloso nas ações, a gente vai vir um Atlético que ataca com menos gente, tenta resolver mais rápido os seus lances ofensivos, não um Atlético que vai povoar o campo de defesa do adversário, mas vai ser um Atlético mais vertical, vai ser um Atlético mais direto, vai ser um Atlético que é mais corajoso. Eu vi a postura do Atlético ontem muito mais corajosa em que aspecto? Vi o time conseguindo chutar de fora da área sem temor, assim. Como é que a bola desvia e entra em alguém, sabe? O próprio gol do Zé Ivaldo é um lance de coragem ali, que se a gente for levar em consideração a qualidade técnica do Zé, muito provável dele acertar, mas ele acabou acertando porque, pô, mandou um petardo ali da entrada da área. Então acho que são todos fatores subjetivos, mas que estão na cabecinha do jogador, e se esse jogador for provocado pra fazer sempre mais, sabe? Eu acho que ele pode entregar mais. Então, quero falar dessa produção ofensiva contra o Santos, mas porque eu acredito que o Atlético conseguiu entregar mais ofensivamente no jogo contra o Santos. Véi, seguinte, o Atlético tem talento no time. Em nenhum time você tem 11 jogadores talentosos, talvez no Flamengo, tá ligado? Hoje, no Senado da América do Sul, talvez no Flamengo seja o time que se sobressai tecnicamente a partir de todas as peças. Mas como a gente tá ali entre os meros mortais, a gente tem que entender. É uma separação subjetiva, mas levar em consideração que existem jogadores que são os coadjuvantes, que são os caras que vão correr, que vão se dedicar, que vão dar um suporte. E tem os picos, e tem os caras que realmente são talentosos. Sabe como é que eu separaria esses jogadores do time, assim, do Atlético, pelo menos do time titular que entrou ontem? Quem tá ali pra correr? Os três zagueiros, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Os dois volantes, Eric Richard. Até mesmo o Kaiser. A gente sabe que o Kaiser é o camisa 9, mas é o camisa 9 da pressão, camisa 9 de incomodar na saída de bola. Então são todos os jogadores, assim, que estão ali pra dar um suporte pros mais talentosos. Quem eu considero que são os jogadores mais talentosos? Obviamente eu tô tirando o Santos dessa lista. Os dois laterais, Abraham e Marcin, sabe? São dois jogadores muito criativos, capazes de criar chances de gol, capazes de, desde fazer uma transição qualificada nessa saída de bola, até chegar no último terço de campo e buscar boas soluções. Então, eu repito assim, o futebol é eterna busca por vantagens. E se a gente tem uma vantagem considerável em relação aos outros times do futebol e do campeonato brasileiro, é a qualidade dos nossos laterais e a capacidade física dos nossos laterais. Porque, por exemplo, o Flamengo pode falar de um Felipe Luiz, mas o Abner fisicamente está mais inteiro que um Felipe Luiz. Então, acho que é um ponto de desequilíbrio que o Atlético se sobressai com os dois laterais. E é um esquema que possibilitou que esses laterais fossem mais ofensivos, que esses laterais tivessem mais liberdade para chegar ao ataque. Principalmente o Abner, que é um jogador que, como eu canso de falar, é um camisa 10 que atua pela lateral esquerda. Aí você tem também dois jogadores que aí eu acho que a gente pode falar de protagonismo. Que atuaram bem numa entrelinha, sendo meias ali atrás do Kaiser, também com menos compromissos defensivos. O que fez muito bem para ele, sabe? O jogo já foi muito desgastante por si só. Mas tanto o Nicão pelo lado direito, que a gente sabe a capacidade física que tem, a referência desde a saída de bola para uma bola mais longa, um cara que é muito criativo em companhia do David Terence, que fez uma partida maravilhosa. Eu acho que é o quarteto que mais nos traz esperança de ver o futebol mais bonito. Esperança de ver chances sendo criadas de maneiras mais fluidas, sabe? A fluidez no jogo é quando as coisas acontecem de maneira mais natural, assim. Por exemplo, o gol que o Eric perdeu. Você viu a facilidade que o Terence e o Abner tiveram de criar aquela jogada? Agora você imagina aquela mesma jogada, por exemplo, sendo criada por Fernando Canezinho e Carlos Eduardo. Eu não estou respeitando os jogadores. Mas existem alguns jogadores que o jogo precisa ser menos complexo. E tem outros jogadores que dentro de toda a complexidade, eles conseguem se virar muito bem, sabe? Então, a gente tem por um lado o Abner como esse ala, né? E o Terence como esse meio pela esquerda. E no lado direito, o Marcinho e o Nicão. É muito importante a gente entender essas interações dentro de campo. Porque eu separei alguns números aqui que vão explicar. Por que o Atlético criou tantas chances? Por que esses caras jogaram o próximo? Por que esses caras, eles tiveram muito diálogo entre eles? E a gente tem que fazer muito isso mesmo. Existem jogadores que são para correr. Existem jogadores que são para criar, para ter menos compromissos, sabe? Isso não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. Estou com alguns números aqui. Primeiro, eu vou apresentar os números de interação de trocas de passes. Você teve Nicão e Terence. Entre eles, os dois trocaram sete passes. Já é uma média muito boa. Entre elas, algumas assistências para a finalização. Por exemplo, quando o Nicão rola para o meio, o Terence chega batendo uma bola que passa perigosa ali no João Paulo, sabe? Então, são dois jogadores assim que quando se aproximam, costuma dar muito certo, sabe? E eu acho que essa formação, ele traz os dois para dentro e ele joga mais próximo. Então, a tendência é que esse índice de participação entre os dois até aumente. Aí você teve Terence e Abner, que trocaram impressionantes 11 passes. O Abner sempre buscava esse passe em diagonal para dentro, procurando o Terence em uma condição melhor. E o Terence também, em vários momentos, buscava o fundo para achar o Abner em profundidade. Então, essa troca deu muito certo. Acho que o nosso lado esquerdo, mais uma vez, performou melhor que o lado direito. Nicão e Marcinho, pelo outro lado, sempre oferecendo muito diálogo. O Marcinho é um lateral que segurou mais. Mas sempre conseguiu oferecer muito diálogo com o Nicão. Foram oito trocas de passes, sabe? E você teve Terence e Marcinho, que jogam em lados inversos, trocando apenas um passe. Nicão e Abner, que jogam em lados inversos, trocando apenas um passe. Provavelmente, são lances de viradas de jogo, né? Aí você teve também alguns índices interessantes. Dos quatro jogadores que mais tocaram na bola no jogo, três foram desse quarteiro. Nicão, Marcinho e Abner. O Terence tocou um pouquinho menos, o Thiago Heleno invadiu essa lista, sabe? Então, a bola, naturalmente, passa mais por esses jogadores criativos desde a origem da jogada. E você também teve outro número bem significativo, que esses quatro jogadores, eles concederam nove finalizações para assistência. Nove situações de chutes ao gol partiram de situações que esses jogadores esclarearam. Algumas situações mais perigosas, algumas situações menos perigosas. Então, a gente tem que entender e dar suporte a esses jogadores. A capacidade técnica desses jogadores pode desequilibrar, sabe? Se a gente for citar quatro jogadores técnicos o suficiente para ser comparado a esse grupo no Santos, não sei se existe, sabe? Então, acho que existem outros jogadores no banco, como o Christian, como propriamente um Jader, sabe? Que são jogadores de muita capacidade. Se o Jadson estivesse dentro do projeto, acho que poderia ser esse nome também. Mas acho que a gente tem que dar o suporte. Eric correr por esses jogadores. X-Shit correr por esses jogadores. Porque são esses nomes que vão nos possibilitar a ter um nível diferente, sabe? Daqui para o fim da temporada, qualquer detalhe é muito importante. O futebol, no final das contas, acaba sendo controle dos detalhes, sabe? Então, o que eu vou falar para vocês é que bom, que bom. Fico muito feliz das coisas terem dado certo. O jogo contra o Santos é só um início de uma mudança. O início de uma mudança de postura, o início de uma mudança de descoberta de novas referências, de novas maneiras de se jogar. Espero que contra o Juventude, contra o Pearol, essas maneiras estejam até mais preparadas. Mas, repito, pelo lado e por Nicão e por Terence, o Atlético pode achar grandes caminhos para se tornar até mesmo campeão ao fim da temporada.